Olá, olá Sérgio, diz-me uma coisa... O que és tuja agora, não? Daniela Gonçalves. Olha, Sérgio, Sérgio, como é que se vive aqui em Alfama? Como é que se vive? Com muita firmeza. Gostas de viver aqui? Gostas de viver aqui? Mais ou menos. Está com as boas e má. Há só porrada entre as famílias aqui de Alfama e eu não consigo. O que é que há de melhor aqui em Alfama? Ah, ok, ok. Olha, Sérgio, diz-me uma coisa, trabalhas aqui? Trabalho nos dias que me pedem ajuda. Ok, quantos anos tens, já agora? 19. 34. Ok, olha, muitas felicidades, está certo?